Estou muito confusa por causa da minha emoção. Eu visualizo muito as cenas, a minha memória visual é muito maior, eu vivi muito intensamente, então eu lembro de detalhes, mas a memória auditiva, a memória propriamente, eu perdi. Um cheirosinho, nem todas tem cheiro, mas essa tem um perfume muito. Um pouco de Florença. Eu disse para algumas pessoas, eu ando cheirando muito, estou viciadíssima, até as pessoas se assustam de eu cheirando as flores do meu jardim. Era noite, nós estávamos em casa. E teve uns tiros, a gente ouvia uns tiros, mas não era eles, era a gente dando tiro, não sei por qual carga d'água, e nós ouvimos aqueles tiros, e aí o raio deu que vinham as tropas, já vinha a tropa lá de Minas Gerais. Atenção Brasil, atenção Brasil, as tropas do segundo exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabia. E o que me vem à cabeça é isso, que nós chegamos todos os meninos e meninas na escola, e o diretor mandou voltar para casa. Eu estava na livraria, nem na livraria, na editora brasiliense, que eu tinha ido levar umas fotos. Alguns amigos do papai, que moravam no interior, foram lá para casa. Então eu lembro, assim, desse fato, né, das pessoas preocupadas em se esconder, em ter algum lugar para ir, né. Não, eu não me lembro bem, eu não me lembro exatamente. E aí meu pai chegou, muito nervoso, eu lembro muito dessa cena, ele chegando em casa e falando, né. E esses desgraçados enganaram todo mundo, e agora está o golpe, agora vem uma ditadura, e nós vamos ter que enfrentar uma ditadura graças à irresponsabilidade dessa gente, não sei o que. Recebia a informação de que os tanques estavam já na rua, né, que o golpe havia sido iniciado. Aí começou a prender gente de noite, né, muita gente presa de noite. E de manhã, tinha um vizinho nosso, eu falei, vai na cidade ver como é que está. Ele falou, ih, ele foi lá, nossa, a cidade está cheia de tanque, está cheia de polícia, cheia de soldado lá, ninguém pode entrar. Então esse foi o dia do golpe que foi um negócio muito marcante para mim. Eu tinha 10 anos, mas eu já era atento, né, porque na minha casa, por fato do meu pai e a minha mãe serem militantes, a gente discutia política o tempo inteiro, política era uma coisa presente entre nós, né. Então eu me lembro um pouco por aí desse movimento, né, a gente muito assustada em casa, preocupado, né. Aí eu falei, nossa, então vamos ficar aqui, nós tínhamos outro livro, nós tínhamos muita coisa. Começamos a tocar fogo nos livros e cavar os buracos, enfiar os livros dentro e tapar, porque ficamos com medo de ser presos e ser torturados. Eu tive uma infância muito triste, porque dentro de um ano e pouco morreu quase toda a minha família. Morreu minha avó, morreu minha mãe, meus irmãos, ficou só meu pai. E aí eu era muito pequena, três anos, fiquei assim, muito jogada, assim. Aí fui crescendo, mas eu fui crescendo e vendo, assim, as coisas que eu achava que não era correto. Passava fome, passava necessidade de roupa, necessidade de remédio, sentia muita dor de dente, muita gripe. Mas aí eu via que as pessoas que tinham recursos se alimentavam e se vestiam bem. E eu ficava preocupada com aquilo, me perguntava a mim, por que que eles têm tudo e a gente não tem nada? Aí meu pai trabalhava, mas era tão pouco recurso que não dava para a gente se subsistir das necessidades básicas. E aí eu fui crescendo, fui crescendo, estudei muito pouco. Mãe, conta um pouco de onde você é, para que as pessoas entendam por que... Eu estou falando que eu sou maranhense, né? Nasci no Maranhão, né? Aquilo foi me deixando insultada, eu ficava preocupada. Por que que eu não posso estudar? Por que que eu... E era uma coisa assim. Eu lembro que... Tinha um cinema, que era o dono da cidade, tinha um cinema. E o cinema ficava aberto e eles passavam alguns filmes e as crianças ficavam... As crianças pobres ficavam tudo na janela. A porta, a porta principal ficava fechada. Mas ficava a janela e a gente subia na janela para olhar. E eu lembro que eu vi o Charlie Chaplin com aqueles pezinhos dele assim, muito engraçado. E eu ficava entusiasmada olhando para aquilo. E via as atrizes, né? Eu via as atrizes. Kinovac, Avagharmi, Greta Bagabo. Eu ficava olhando. Ai, que vontade eu tinha de ser artista. Fui para outra cidade, com muita luta também. Voltei, fui morar em Caxias, que é a cidade onde eu me casei, onde eu encontrei meu marido. Lá eu encontrei ele, ele também, de família muito pobre. Então nós casamos. Muita luta, tivemos um filho. Quando fazia um ano que o menino nasceu, ele falou, eu vou para São Paulo, eu vou para o Ceará, para arrumar um lugar melhor para nós morar, porque aqui está muito ruim. Aí ele foi, ficou um ano. E depois mandou me buscar. E eu vim com um menino, um menino já muito doente, que eu também... Um menino passando também, muita necessidade, porque eu não tinha recurso. Chegamos aqui, o menino morreu. Tinha um ano e pouco, o menino morreu. E foi muita luta, muito sacrifício. Aí quando nós chegamos em São Paulo, eu comecei a frequentar o sindicato, comecei a frequentar as reuniões no sindicato. E aí começou aquela, esclarecendo minha cabeça, minha vida. Falar, é aqui, aqui que eu vou ficar, é aqui a luta. Saiu do Codó, no Maranhão, a senhora viu o mar, não foi? É a primeira vez que eu vi o mar, eu fiquei impressionada. Eu cheguei em Fortaleza. Quando eu vi o mar, de longe o ônibus entrava numa rua muito longe do mar. E eu vi aquelas coisas, aquelas bolas bonitas. E eu olhava, que diabo será que ele ia querer? Era a onda, e eu olhava, que diabo será que ele ia olhar? Depois eu vi uma pessoa, o mar está tão bonito, o mar está bonito, o mar está valente. Eu falava, é o mar, meu Deus do céu, nunca tinha visto. Ai, meu Deus do céu, para mim foi uma coisa bonita, sabe, que eu nunca tinha visto. Depois meu marido tinha alugado uma casinha bem perto do mar. E aí, de noite, nós fomos lá para a beira do mar. Fiquei muito impressionada, foi uma coisa que eu achei muito bonita, assim. A minha família, a família de minha mãe, era muito reacionária. E muito conservadora. Minha mãe e meu pai não tinham um pensamento político muito claro, não. Mas, como essa foi uma mobilização de classe média, classe média alta, todos os amigos estavam aderindo. Houve uma campanha, logo depois do golpe, que se chamava De Ouro para o Bem do Brasil. Nessa campanha, as pessoas davam as joias para ajudar a levantar o país, as joias de família. E eu me lembro de meus pais discutindo sobre isso, se dariam ou não dariam as alianças. Resolveram doar, porque achavam que depois ia ficar muito sem graça eles aparecerem de aliança, quando achavam que toda a população, todos os amigos deles teriam doado os seus objetos de ouro. Eu era uma adolescente muito rebelde. Mais do que rebelde, eu era curiosa. E tinha curiosidades que a minha cidade não satisfazia. Eu queria ir embora. Queria ir para a cidade grande. E fui. Fui. Quando acabei o curso secundário, fui embora. Mas por uma série de circunstâncias. Meus pais tinham se separado. Minhas irmãs, minha irmã menor também já estava chegando na época dela fazer faculdade. Minha mãe resolveu ir também para São Paulo. E nós então fomos. Fomos juntas. Procurei um cursinho. Fui fazer cursinho para prestar vestibular. E foi no cursinho que eu tomei contato com os movimentos de esquerda. Minhas primeiras reuniões, eu dizia em casa que a gente estava interessada em discutir uma série de assuntos. Entre os quais política, religião, filosofia. Mas na verdade isso se encaminhou para a militância política rapidamente. A família sabia que eu estava envolvida em alguma coisa. Mas não tinha detalhes. Não sabia com que importância, que profundidade teria isso. E eu me lembro de minha mãe dizendo um dia, não sei não, mas eu acho que esses seus amigos todos são comunistas. E eu falei, é, você acha mesmo? Eu também acho. Recentemente agora eu precisava montar a questão do dossiê para conseguir a anistia, a reparação da anistia junto à comissão. E aí eu fui para a universidade procurar meus dossiês, afinal de contas, como ex-aluna, o histórico escolar. A pasta estava absolutamente vazia. A repressão tirou tudo, né? Então não tem, é como se eu não tivesse passado pela USP. Não existia mais. Já era procurada, já era conhecida, né? No meio estudantil. E eu vou para a clandestinidade em 68, 67, 68. Basicamente 68, 68, que é o AI-5. E fico escondidinha, né? Nome falso, fora de casa. A repressão ia em casa procurar. Aí meu pai, como já era mais escolado, dava uma... Mas eu tive que sair. Como é que era você ser mulher em aquele ambiente extremamente... Masculino. É. A gente tinha que manifestar que era capaz de fazer as mesmas coisas. O tempo inteiro. Tinha componentes complicados nesse sentido. Às vezes a gente tinha que dividir o mesmo aparelho, o mesmo lugar, né? Em geral, o número de mulheres era inferior. Você tinha mais homens do que mulheres, né? Porque nesse período as mulheres já tinham uma visão um pouquinho mais avançada do que as suas mães ou seus pais. Levando em conta que essa opção já fazia com que a gente tivesse uma visão um pouco diferenciada das mulheres daquela época. As mulheres daquela época, em geral, eram mais propensas a se casar, ter filhos, né? Bonitinho. A gente já começou o movimento feminista desde a década de 60. As mulheres que queriam ter uma vida diferente, que queriam ser reconhecidas como cidadãs e como seres humanos, não como esposa de trabalhar, estudar. Então, isso na década de 60 tem um peso muito grande. E vai acontecer também dentro das organizações clandestinas. Esse confronto vai acontecer também. E, às vezes, como eu estava te dizendo, a gente convivia no mesmo aparelho, né? Porque, muitas vezes, você tinha que fazer... Se alugava uma casa, um apartamento, como se fosse um casal, né? E ali era um aparelho clandestino e tal. Então, às vezes, a questão sexual também, né? Tinha um peso, né? Quer dizer, óbvio, né? Uma mulher, às vezes, moravam três, quatro homens, sem poder ter um relacionamento normal com outras mulheres, na clandestinidade. A questão sexual, às vezes, aflorava. Nunca houve nenhum tipo de coisa mais agressiva e tal. Mas a gente percebia que isso tinha problemas, né? Imagina! Se não, óbvio, gente jovem, na flor da idade, todo mundo muito... E você com uma sexualidade reprimida. Como é que você fazia? Como é que os homens clandestinos iam procurar uma namorada? Aí, às vezes, se formavam casais, né? De companheiros, né? Mas, muitas vezes, por exemplo, a militância exigia que um companheiro fosse para um lado e a companheira para o outro, né? E com muita dificuldade se encontrar. Filho nem pensar, quer dizer... Mas acontecia, né? Foi uma atividade política muito cedo, porque minha mãe era militante e ela, inclusive, durante a guerra, esteve presa. E ela era uma contestadora à ditadura, aliás, meus pais, na ditadura de Vargas. E daí, eu aprendi, desde cedo, a ser uma antifascista, né? Eu tive uma militância muito ativa, né? Porque eu sempre fiz muita coisa. Então, eu não só organizava os shows, como arrumava casas para guardá-los, escondê-los. Como eu tinha que fazer contatos com jornalistas. Eu estava trabalhando com a questão mais de apoio. Havia muitos sargentos, cabos, oficiais, clandestinos, depois de 64, depois do golpe. E eu, quem os guardava, fazia... Criei uma série de shows. Eu fui conhecer ela depois de 67, quando começou a sair os prisioneiros. Porque ela tinha amizade com os sargentos, ela tinha amizade com alguns atores. Aí, começou a sair o pessoal, aí foi que eu fiz amizade com ela. A primeira vez que eu fui assistir um teatro, foi ela que arranjou as entradas do teatro, que eu fui na PUC, ver o teatro. O teatro chamava Vida e Morte Severina. Quando eu vi aquele teatro, eu comecei a chorar. Porque o teatro era a minha vida. Falei para o meu marido, olha a nossa vida aqui. Como é que estão contando nossa vida aqui, se o pessoal não sabe? Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra. No mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas. Iguais porque o sangue que usamos tem pouca tinta. Morremos de morte igual, mesma morte severina. Que a morte de que se morre, de velhice antes dos trinta, de boscada antes dos vinte, de fome, um pouco por dia. O que chamava o meu marido de doutor? Explica pra ele. Esse apenido, na verdade, quem colocou foi a família dele. Ele, as irmãs, a mãe, a vó Angela. Eu me chamo Angela Thelma por conta da vó Angela. E a vó Angela sempre achou ele uma pessoa muito perspicaz. Ele era muito observador. Ele perdeu a vista aos nove anos. Então ele foi autodidata. Ele mal sabia escrever o nome dele, mas era uma pessoa que tinha uma capacidade extrema. Ele olhava uma pessoa fazendo um trabalho. E ele fazia com perfeição o mesmo trabalho. Então ele era construtor, ele era eletricista, ele era ferramenteiro, ele era encanador. Ele tinha muitas habilidades. Então, de fato, ele tinha uma capacidade extraordinária. Ele virou doutor. Era um doutor em ciências ocultas e letras apagadas, mas era. Então foi assim que ele ganhou o apelido. Nós dois fomos de família pobre, de família lutadora. Então nós tivemos os mesmos ideais. Eu e ele entramos na luta assim, de corpo e alma, porque nós não tínhamos diferença de ideologia. A gente nem sabia o que era ideologia. A gente sabia que era um lutador. Sabe, a primeira vez que eu escutei falar em negócio de comunismo, não foi nem comunismo. Eu tinha uns oito anos, sete, oito anos, e tinha uma família rica, que era o dono lá daquela cidade lá do interior. E aí a mulher contou para o marido, contou para meu pai. Meu pai era um caipirão também, mas ele ouvia assim. Olha, seu Manuel, sabe, nós viemos da Rússia porque os vermelhos tomaram lá o poder. E nós tivemos, os brancos tivemos que sair, os vermelhos tomaram o poder. E eu fiquei, vermelho? Eu tinha um sete, vermelho? O que será? Vermelho? Bom, não fui perguntar. Vermelho tomaram o poder. O que é isso? Depois de uns tempos eu vim falar nos comunistas, quando eu cheguei em São Paulo. Ai, porque os comunistas, os comunistas têm uma mania de tomar o poder, querer dar as coisas para os outros, fazer casa para os outros, ficar tratando dos outros de gente doente, não sei do que, hospital. Então, eu falei, os comunistas é que fazem isso? Ah, eu também, eu sou comunista também. Porque eu também gosto que todo mundo tenha casa, que todo mundo tenha hospital, que todo mundo tenha remédio, que todo mundo tenha comida. É assim que os comunistas, ah, então eu também quero ser comunista. Se você tem o nosso lado, que é a esquerda, despreparado, desarmado, enfrentar tanques e fuzis, ia ser uma carne em piscina. Era muita tensão, muita tensão. Por exemplo, conduzir arma de um lado a outro, os companheiros levavam as bases. Aí você levava as armas, era muita tensão. Você ficava muito aterrorizado, porque aquela montarela de arma dentro do carro... Conta aquela vez que você foi levar as armas que... Um dia nós viemos com as armas, eu e meu filho, e aí o carro quebrou na estrada. Na... como era o nome da letra? Na Fernandia. Na Fernandia não, aqui já está entrando na Fernandia, o carro quebrou. Nossa Senhora. E ficou um carro cheio de arma, eu e meu filho. Ai meu Deus, e agora? Escuro, aí eu desci, ele desceu também, aí veio os policiais. Eu falei, ó, seu policial, o carro aqui quebrou, eu não sei o que... Aconteceu lá uma... Eu falei, eu fico aqui. Ele falou, não, a senhora não fica aqui não, que tem muita gente ruim por aí. Inclusive tem esses terroristas aí, que dizem que estão atacando gente aí de noite. Não fica aqui não, minha senhora. Vamos pro posto lá. E o carro cheio de arma. Ai meu Deus. Ainda bem que estava tudo coberto. Aí eu entrei no carro, eles me levaram, me deixaram lá, depois veio, arrumaram lá o... O borracheiro, trocou o carro e tal. Aí eles pegaram as fotos dessa altura assim, meu marido e outros companheiros. Ah, a senhora leva, a senhora. Ah, sim, se eu ver algum policial pode deixar que eu venha... Era meu marido. Ai meu Deus do céu. Enrolei as fotos, cheguei, meu marido ficou, pelo amor de Deus. Eu falei, pois é, foi a polícia que deu essa foto pra nós. Olha que perigo. Ah, é do banco mercantil, aí desparticipei mesmo. Essa gente entrou junto, um grupo, né? Alguém fez um sinal, do lado de fora, entramos. E o meu... A minha missão era esvaziar os caixas. Quando eu fui para os caixas, os caixas eram umas gaiolinhas, assim, umas gaiolinhas, dessas gaiolinhas de escritório. E eu comecei a procurar a chave, né? Desculpa. Aí chegou o companheiro parar, falou assim, Cecília, o que que é isso? Pó, deu um chute, arrebentou a gaiolinha toda. Como é que ia me ocorrer, eu, moça educada? Cheguei lá, dá um pontapé pra arrebentar o negócio. Tava procurando chave. E a partir desse dia que você ficou conhecida como a Loura do Zossal? Pois é, virei a Loura do Zossal, nem Loura eu era. Pelo contrário, eu tava com uma franja morena, assim, eu botei um lenço na cabeça, óculos, assim, um monte de coisa. E uma franja morena. Já virei a Loura, porque é fantasia, né? Alguém falou? Como é que você... Não, ninguém falou, é coisa da imprensa. É coisa da imprensa. Tem uma mulher, ah, só pode ser Loura, só pode ser ela que tá comandando todo mundo. Aí começa as fantasias. Eu e Dulce éramos as únicas mulheres do chamado setor logístico da organização. Todos queriam participar. Todo mundo queria participar das ações. Era uma coisa, assim, de... um upgrade, né? De militância. Nós fomos fazer uma ação e levamos ela, pequenininha. Fomos fazer uma ação lá em... em Cajamar. A Dulce Maia, eu, Pedro Lobo, o Diós e mais outro companheiro. E levamos ela, pequenininha, pra dar... como se diz, pra... Fachada. Na fachada. Ela era pequenininha no colo. E a Dulce Maia com ela no colo. E nós íamos com tanta arma dentro do carro. E aí a polícia chegou e passou. Não, a menininha tá com febre, não sei o quê. E eu também. A mãe tá com febre também. Aí passamos. Nós não encontramos explosivos naquele dia. Nós fomos atrás e não encontramos. Mas depois, outra vez, nós fomos e trouxemos explosivos. Nós fomos... ele foi... a pessoa que indicou pra nós, foi atrás e descobriu onde é que tava o explosivo e nós fomos buscar. Chegamos lá, já... já se colocou. Ele já tinha deixado organizado, porque ele sabia, ele trabalhava lá. Ele já deixou tudo organizado, já botou no carro e já viemos embora. Já não teve mais problema naquela noite. E aquele cheiro forte que tem, dinamite, né? Esquisito. Ela tem um cheiro muito forte. De chofre. Não, não é de chofre. Ela tem um cheiro, assim, de... Ela tem um cheiro de sabão, assim, um sabão forte. Ela tem um cheiro muito forte. É um cheiro muito forte. Soda. Não, não é de soda. Ela tem uma gordura, assim, ela é gordurosa. Ela tem um cheiro muito forte, assim. Ela mistura com candida, aquele cheiro de candida com sabão. Ela tem um cheiro esquisito. Mas naquela noite não teve problema, porque era uma noite muito quente e não tinha policiamento, nada. A gente passou sem problema. E, assim, poucas ações que eu tomei parte, assim. Não tomei parte de muitas ações. Porque era muito perigoso. Porque eu que tomava conta da casa com toda aquela aparelhar de arma, de dinheiro, de uniforme, de livro e de pessoas. Eu não podia estar muito envolvida, porque era perigoso. O Ademar de Barros, ele tinha uma amante. Essa amante, todo mundo sabia. Na imprensa e tal, você sabia que ele tinha essa amante, que era caprilhone, né? E ele roubava, roubava, roubava. E não tinha, como hoje, né? Você tem os paraísos fiscais e tal. Não tinha tão... Ele punha num cofre e guardava na casa dessa amante, né? E um dos sobrinhos dessa amante, que tinha vínculos com a militância de esquerda, abriu pra gente. Aliás, tinha dois cofres. Tinha um em Copacabana e um em Santa Tereza. Cheio de dólar. E ele abriu e colocou pra esquerda a possibilidade de se roubar esse cofre. Aí, houve um pool de organizações, né? Na época, e isso foi em 69, né? Que resolveu fazer os cofres do Ademar. E Santa Tereza era excelente, porque Santa Tereza era uma casa, né? Então, era tranquilo de se fazer uma ação armada dessa natureza. Eram aqueles cofres antigos, pesadíssimos, de ferro, né? Então, tinha todo um esquema de descer numa madeira, porque tinha umas escadas. Era um casarão antigo, né? Aqueles casarões de Santa Tereza. Tinha uma escadaria, né? Então, a gente fez deslizar o cofre por essas madeiras. Colocamos as madeiras assim, pra que o cofre deslizasse, pra que a gente pudesse enfiar o cofre dentro da Aero Willis, que com o peso vem pra baixo, assim, quase furam os quatro pneus. E aí, saímos sem problema nenhum, sem dar nenhum tiro e tal. E aí, o segundo problema do cofre do Ademar era abrir o cofre do Ademar com o tal do maçarico, né? E isso ficou no aparelho com a gente. Com os companheiros que foram abrir o cofre. E era muito engraçado, porque era aquele maçarico antigo com água, né? Que saia água, né? O maçarico, você faz assim, ele tem um mecanismo de sair água pra esfriar, né? O ferro. Então, aquilo tava sendo aberto e as notinhas de dólar boiando dentro d'água, né? E aí, a gente pegava as notas e botava um fio, assim, e pendurava as notinhas pra secar, né? Foi muito engraçado. Essa cena marcou, assim, eu lembro até hoje as notinhas secando, né? Porque não tinha outro jeito de abrir aquele cofrão, né? E foi... E depois desse dinheiro, bom, aí até hoje não se sabe muito bem o que aconteceu com esse dinheiro, né? Dois milhões e pouco, dois milhões e quatrocentos de dólar. É o maior dinheiro que eu vi na minha vida. Nunca mais vi. Nunca mais vi. É muito bonito pra quem tá de fora ouvir a gente falar que usava fuzil, metralhadora, granada, que a gente desafiava, que a gente fez combates nas ruas contra a repressão. É muito bonito você olhar de fora, de longe, inclusive pelo tempo. Mas pra nós, em verdade, era uma grande violência. A gente tinha marcado o ponto com três companheiros e eu. Que era um ponto normal, ponto de hábito, só pra dizer, ó, tá tudo bem, né? A gente tá... E a gente ia armado. A organização tinha decidido, em função de uma série de quedas de outros companheiros, que a gente deveria, algumas pessoas deveriam ir armadas, em qualquer circunstância, andar armado. Então a gente andava armado. Aí a gente ficou na frente de uma igreja. O ponto era perto de uma igreja. À frente, assim, tinha um larguinho, era perto de uma igreja atrás. E o padre denunciou. O padre viu três pessoas, depois eu cheguei, achou suspeito e chamou a repressão. Chamou a polícia. E a polícia veio, a gente percebeu, né, pra cercar a gente. Aí a gente saiu correndo. E saiu correndo, atirando, e eles atirando, né? E aí a gente saiu correndo pra avenida, fechou um carro, né? Entrou um carro, um sujeito. Só que aí eu levei dois tiros na perna e um na cabeça. Só que não entrou, né? Tudo de raspão. Aí entramos no carro, né, com um companheiro dirigindo. Pedimos o carro pro rapaz, né? O senhor vai emprestar o nosso seu carro. Mas a gente devolvia todos. A gente sempre devolvia. Quando eu vi, o primeiro tiro eu levei na perna, eu caí. Mas eu nem senti direito, né? O segundo tiro eu me lembro que eu senti uma pancala na cabeça, mas também continuei escorrendo. Porque é muito rápido, você não percebe, você não para pra pensar. Quando eu entrei no carro é que eu vi que eu tava realmente muito ensanguentada, né? Tava com toda essa parte aqui, né? Molhada de sangue. Aí eu falei, bom, vou morrer, né? Aí eu falei pro companheiro, se eu morrer, você me larga de algum lugar e você salva, né? Aí a gente foi pra... Foi pro meu aparelho. Só que era o aparelho, a casa, eu tinha que passar por um corredor e era uma casinha no fundo de uma outra casa, que os donos da casa tinham. E aí foi meio complicado, teve que esperar pra que não tivesse ninguém, pra que eu pudesse passar por causa da sangueira, né? Aí acionar todo o esquema médico da organização, que era complicado também, né? Porque... Mas aí conseguiram tirar a bala, né? Ficou uma alojada aqui. Só a bala aqui entre a pele da cabeça e o osso, né? Só que já tava enxadão, tava desse tamanho, porque demorou muito. Isso foi de manhã, eles só foram tirar essa bala de noitão, lá por umas 10, 11 horas da noite. Então já tava feio. Mas conseguiu. Meio que no grito, sem anestesia, sem nada. Na pinça, igual aqueles filmes de faroeste, assim. É, né, credo? Não gosto nem lembrar, porque doeu pra burro, mas enfim. Aí depois eu fiquei num aparelho, né? Até ficar boa. Esse foi muito ruim, isso eu acho que foi muito pior. Porque era um aparelho, era um lugar, segundo disseram, que era... Tava pra alugar. E tava fechado, e eu não podia fazer barulho. Eu tava lá escondidinha, eu não podia fazer barulho, porque os vizinhos suponham que o apartamento estaria vazio. E uma vez por dia só, alguém levava, que eu não via, né? Levava comida e tal, mas eu não podia puxar descarga, eu não podia... Não podia nada. E eu me lembro que isso até hoje, agora eu consigo comer goiaba, mas eu não conseguia comer goiaba. Porque teve um dia que levaram goiaba pra comer. E eu comi uma, provavelmente, as outras ficaram por ali, e aquilo ficou aquele cheiro goiaba, tem um cheiro forte, né? E eu não podia jogar fora também, eu não podia fazer o dia que deixar goiaba com aquele cheirão, assim. Mas aí, tudo bem, depois foi tranquilo. Ficou um buraco aqui, ó, tá vendo? Direitinho, passou assim. Não pegou veia, não pegou nada, mas é uma sorte, tá vendo? E esse passou de raspão? É, tem um aqui, um aqui, e esse que ficou, ficou o chumbo, ficou aqui. Mas é só raspãozinho, assim. Não pegou nada, sorte grande. Muita sorte, muita sorte. Quando nós chegamos lá, a gente não sabia. Depois do acontecimento, depois de 10 anos, depois de 20 anos, que nós pegamos o inquérito. Agora, mais recente, né? Que nós ficamos sabendo que lá estava vigiada. Atibaia era uma cidade vigiada. Meu marido quase não saía, quem saía era eu. Eu saía com o carro, ia fazer compra em Atibaia, e ele quase não saía. Tinha uma venda lá que eu ia buscar, às vezes eu ia buscar o tambor de gás lá, às vezes eu ia comprar cebola, às vezes eu ia comprar guaraná para os meninos. E sempre tinha gente vigiando, porque a coisa lá foi feia. Como se diz, o cara era, assim, um espião danado. O cara era danado. Informante, não era espião. O cara era um desgraçado. O cara era, assim, terrível, sabe? O cara sabia de tudo. O cara, quando eu fui presa, eu escutei o cara falar tudo que ele sabia. O cara falou assim, na hora que eu estava presa, né? Que os caras estavam com a arma em cima de mim, assim, para matar ela, matar ela e os filhos dela. A força pública. Aí o cara falou assim, tá vendo? Eu falava para vocês, vocês não queriam acreditar. Tá vendo? Vocês não queriam acreditar. Olha isso, o informante da polícia. Quer dizer que o cara estava vigiando a gente. Oito anos eu tinha. Aquele dia a gente estava sendo alfabetizado, porque chegou um momento que a gente não conseguia ir mais na escola. E ela estava alfabetizando a gente, quando eles cercaram a casa. Ivadiram a casa. Ivadiram a casa. Tinha uns dez policiais. Meu marido sozinho e eu. O que nós íamos fazer? Era o efetivo todo da força pública. Tinha mais que dez policiais. E começaram o tiro daqui, tiro dali. Meu marido também deu tiro, mas coitado dele sozinho. E, no entanto, entre eles se mataram. Porque eles começaram a tirotear e o cara levou, dois levou um tiro nas costas. Aí disseram que era meu marido. Aí o nosso advogado falou, engraçado, o cara estava de frente e o outro levou o tiro nas costas. Seu marido estava de frente. Deu um tiro nas costas do outro. Depois que acabou o tiroteio, eu saí e vi toda aquela cena e eu voltei correndo, chorando. E depois elas saíram. A Thelma, a Damares com a Thelma no braço e a Denise. Aí foi onde se produziu o tiro de misericórdia. Mas foi loucura para a gente. Não deu tempo de nada, não. Foi uma violência medonha. Depois, arrancaram meus filhos dos meus braços. Ela era pequenininha, eu estava com ela no colo. Ela gritava que nem uma louca. Ela viu levar o tiro na cabeça. A varia levou um tiro na cabeça, que foi o tiro de misericórdia. Ele já estava no chão. Assim, já quase morto. Aí deram um tiro na cabeça dele e ela viu. Ela deu um grito. Pancada, empurrão, coronhada. É uma coisa maluca, sabe? Uma coisa maluca. Ameaças. E na delegacia foi uma coisa violenta também. Eu apanhei muito. Vários delegados me espancando. Foi muito violento. Eu estou viva, meu filho, porque eu acho que não sei qual é a providência que me ajudou, sabe? Não sei se é a providência divina, que eu ainda estou viva, porque a pancadaria foi grande. era para mim ter sido assassinado naquela noite e tanto apanhar. Você já conhecia a Dulce? Já. Como é que foi? Você se lembra? Como é que vocês viraram amigas? Olha, eu não sei como é que a gente virou amigas. Foi em decorrência da militância, né? Porque a gente quase não tinha um relacionamento assim fora. Mas eu sei que acabamos morando juntas. Quando você entra numa militância como a que nós entramos, o entusiasmo, o sonho, a garra é a mesma, né? Nós moramos juntas, dividimos quartos, isso fica para sempre. A Dulce fazia muito de motorista, a Dulce dirigia bem e ela fazia muito de motorista, né? Levava, transportava as pessoas, transportava no meio de ação mesmo, né? De um carro para outro. Ela teve presente, sim, durante todo esse período. Na expropriação de fuzis do Hospital Militar em São Paulo, que eu não me lembro direito qual foi a data, mas esse tem uma história boa. A ação foi assim. Os nossos militantes, ex-marinheiros, eram todos marinheiros rasos, né? Mas um deles, principalmente, o Ronaldo Tavares, adorava botar uma roupa de oficial, né? Ele era grandão, assim, ele ficava imponente e bem convencente. Ele botou uma roupa de oficial, chegou para o sentinela do hospital e disse assim Sentinela, ouvi um tiro. Foi sua arma? Não, senhor. Deixe ver. Pronto, pegou a arma do sentinela, rendeu o sentinela, entraram tranquilamente com uma Kombi dentro do hospital, apanharam os fuzis, fizeram dentro e foram embora. O ministro da guerra, na época, chamava-se General Lisboa, ficou enfurecido e saiu dizendo que nós, os terroristas, fuzis, éramos uns covardes, porque atacávamos hospitais indefesos. O que os fuzis estavam fazendo no hospital indefeso, ninguém explicava, né? Mas havia fuzis no hospital. Aí, então, nós resolvíamos... Ah, e aí ele disse assim, Eles são uns covardes, por que que não atacam os meus quartéis? Venham atacar os meus quartéis. Aí nós fomos. Foi quando houve aquela explosão de dinamite no quarto RI, no Ibirapuera, em São Paulo. Foi por causa disso. Coisa da qual nos arrependemos bastante depois. Foi uma provocação que a gente aceitou indevidamente. Prefiro até, né, um contato, que já é um assunto tão conhecido. Echemos uma caminhonete com dinamite e o Wilson acelerou, pisou no acelerador, jogou, pulou fora. Foi um estrondo monumental. Chegaram a ver a explosão? Não. Nem ouvir. A gente soube do estrondo depois. Quando a gente se afastou rapidamente do lugar, eu nem ouvi. Foi quando morreu o Mário Cozel, que era a sentinela no quarto RI. Para mim já é passado, não tenho mais... Eu estou com uma vida estruturada, trabalhando em prol do meio ambiente. Então, é outro momento da minha vida. O objetivo era destruir fisicamente uma parte do quartel. Mas não atacar pessoas. Foi um acidente. Foi um acidente. Não havia a intenção de atacar pessoa alguma. Quando vocês ficaram sabendo da morte dele, como é que foi isso? Foi bem desagradável, né? Foi bem desagradável. Mas, infelizmente, quando você mexe com objetos perigosos, essas coisas acontecem. Para eu expressar isso em palavras, para mim é difícil, inclusive não é emocional. O general Lisboa caiu. Foi demitido. Mas, em pouco tempo, nós também nos demos mal. Eu tinha que correr atrás dos amigos e ficar guardando pessoas que estavam correndo o risco de virem a ser presos. E daí, na última hora, eu vi que eu tinha que guardar todo mundo e eu teria lugar para ir, claro. Mas eu não sei por que razão. Acho que até, querendo colo materno, eu fui para a casa de meus pais. E lá eu fui presa, porque eu não sabia que um dos presos, lá em Tapcirica da Serra, conhecia a casa de meus pais. Eles me deixaram ver as caras, eu lembro muito bem, inclusive lembro muito bem da cara do militar que me estuprou, que me deu choques na vagina, que disse que eu iria parir a eletricidade. Esse eu lembro muito bem. As que caíram, as que foram para os porões da repressão e foram torturadas, eram tratadas sempre dessa forma. Sua vaca, sua puta, sua vagabunda. Eu fui muito torturada, justamente por ser mulher. Fui muito torturada. Eles me odiaram muito pelo fato de ser mulher, ser de uma classe social também, que eles diziam exatamente isso. E como é que eu estava numa luta, eles me achavam traidora da minha classe, imagina. Não são pessoas más que resolveram torturar. Não são... Não tem essa motivação de prazer. Isso aí é mentira. O cara acaba sentindo prazer ou transforma aquilo em normal, mas aquilo não é uma coisa que ele goste de fazer. Eles são instrumentos de dominação. A polícia, hoje em dia, também faz isso. O cara sabe quando entra pra polícia que vai ter que fazer isso. Então, pra você ter uma ideia de como isso é normal pra eles, porque eles são instrumentos de repressão, de dominação, vários torturadores me pediam desculpas. lá depois, sendo interrogados, falaram, eu queria te dizer o seguinte, eu queria te pedir desculpa, mas eu tive que fazer a minha profissão. Aliás, se vocês tomarem poder, me chama que eu penduro esses caras também. Não tem problema não, matam eles se vocês precisarem. Por quê? Porque a máquina tem essas ferramentas. A máquina do fascismo tem essas ferramentas. Então, eu nunca encarei a esses caras que me torturaram como se fossem pessoas que tinham ódio. Não tinham nada contra mim. Entendeu? Eles eram instrumentos. Eles disseram pra mim, nós vamos torturar teus filhos pra tu ver. E aí, quando eu vi meus filhos lá, eu subi numa janelinha e vi meus filhos. Me deu uma crise, quase que eu enlouqueci naquele dia. Me deu uma crise muito grande, muito grande mesmo, que eu comecei a gritar e não parava de gritar. Eu não parava de gritar. Porque eles disseram que iam trazer meus filhos pra torturar na minha vista. E eu dei uma crise muito forte, muito forte, quase, quase eu enlouqueci. Aí eu fiquei, caí, nasci, a Eliana me segurou e eu fiquei assim, aí chegou uma freira com remédio, e eu bati com a mão no copo d'água da freira, a freira com um comprimido pra me dar. Eu falei, isso vai me dar veneno. Bati com a mão no copo d'água, o copo caiu. E eu quase me dá uma crise de morte. Eu vi meus filhos, que eles disseram que iam torturar pra mim ver. Mas a coisa foi tão violenta que eles pegaram os meninos e foram embora, levaram os meninos embora. Já tinha tido o sequestro. Eu saí no sequestro do cônsul, do cônsul japonês. Se não me engano, até aquele tempo, ele era um auto-executivo de uma multinacional japonesa, Nobu Okushi. Bom, eu, a Denise, nós fomos parar nessa Celso Garcia. A gente foi muito maltratado lá por conta disso. Eram os filhos dos terroristas. E aí, bom, depois desses dias todos, veio a Valquíria, que era a diretora, vestiu a gente e nós fomos pro Dopes. Foi lá que a gente viu a Damares, depois de tantos dias, esses vinte e poucos dias de prisões. vindo a Damares. E depois eu lembro que a gente foi levado pra um ônibus e havia uma cobertura imensa de polícia. Nossa, foi uma coisa louca mesmo, né? Que a gente nunca tinha visto aquilo. E levaram a gente pro aeroporto. Nós chegamos por último. Chegamos por último. Nós chegamos por último. Mas havia um esquema policial muito grande, né? A polícia enlouquecida procurando o local onde supostamente estaria o cônsul. Bom, o caso é que deu tudo certo e depois tem até fatos curiosos, né? Que alguns companheiros anos depois se encontraram com o cônsul novamente. O Ladislau chegou a encontrar, acho que o List também encontrou e falou que acho que tinha sido um dos sequestros bons que ele tinha participado, né? Como vítima. Eu fui libertada num dos sequestros, né? Houve um sequestro do embaixador alemão no qual eu fui uma das 40 que saí pra Argélia. Se você me perguntar o que eu senti depois do sequestro, 40 pessoas fora da cadeia foi o que eu senti. alguns companheiros que eu tinha conhecido de perto. Então, essa foi a maior emoção de poder tirar 40 pessoas da garra da repressão sabendo que todos eram torturados, que todos estavam sofrendo violência física, moral, o que você imagina que possa ser uma prisão naquele período. Só que aí eles reagiram, né? Os seguranças reagiram e aí a gente teve que atirar mais no carro mesmo, né? Conseguiu acertar o segurança? É, um segurança foi acertado, sim. Um segurança. Era o Bacuri na época o comandante da ação. Até hoje ninguém sabe direito qual arma que... de qual arma saiu o tido, né? Até hoje não se tem muito claro. mas ficou um ferido, né? Um segurança ferido e o... o embaçador não, o embaçador... Aí a gente pôs ele num caixão num caixão assim de madeira e... não sei se você sabe mas o carro que ele estava bateu, né? Num ônibus. Por incrível que pareça. Uma batidinha de trânsito pequena mas imagina... Foram dias de tensão, né? De muita tensão. Durante a ação você não... você não para pra pensar. Você tá ali como se... como se um filme passando na tua cabeça, né? Você não para pra pensar o risco que você tá correndo senão você não faz, né? Você tem que entrar e fazer. Quando você tá tenso naquele processo mas depois que passou que bom a coisa já estava mais tranquila aí vem o chororô mesmo, né? Aí você chora igual a Maria Magdalena. Fui a Cuba em tratamento de saúde fiquei quase dois anos lá em hospitais eu tava muito mal eu saí com 38 quilos da prisão eu tive muitos problemas eu tive que reaprender a falar reaprender a escrever eu tremia muito até bem pouco tempo atrás eu saí do Brasil eu tava grávida era muito medo eu queria ir pra um lugar que eu pudesse cuidar que eu pudesse a criança era o foco principal naquele momento foi complicado mas naquele momento eu acho que sem dúvida predominou a criança né? eu queria tá em algum lugar com segurança pra poder ter o bebê aí eu era melhor ficar no Brasil ou ir pro Chile onde eu podia era um país que eu podia ter liberdade que eu podia ter condições de ter meu filho enfim e foi aí a decisão foi essa eu fui expulsa por indisciplina e de certa forma foi isso que me salvou né? por quê? expulsa eu e outros companheiros nós nos refugiamos quando tudo começou a cair quando todo mundo começou a ser preso que não demorou nada nós nos refugiamos até quando deu e chegou um certo momento a VPR disse não vamos proteger vocês embora estejam expulsos mas a gente tava sabendo que eles não tinham condição de proteger nem a direção deles que vivia caindo né? cada semana era uma direção diferente porque iam todos presos então resolvemos sair do país em abril de 69 a gente estava saindo do país nada vai permanecer no estado em que está eu só penso em ver você eu só quero te encontrar geleiras vão derreter estrelas vão se apagar e eu pensando em ter você a vida te transformar pelo tempo que durou coisas a se transformar para desaparecer eu pensando em ficar a vida te transcorrer eu pensando em passar pela vida com você parece que a vida a vida é provisória o tempo inteiro o exílio é provisório o exílio foi tudo né? aconteceu de tudo foram quase 11 anos aconteceu de tudo casei, descasei tive filha trabalhei foram muitas coisas eu só não saí da América não saí do continente americano podia ter saído podia ter ficado um pouco nos lugares mais bacanas mas eu achava que tinha que ficar por perto meu filho aqui me pediu para adotá-lo e eu não tinha intenção mas três dias depois eu disse sim porque me tocou profundamente mexeu muito comigo e nesse tempo que eu fiquei pensando se seria o caso de eu adotar duas crianças se ele veio juntamente mãe e irmã eu vi que claro que sim pouco que eu tenho dava para perfeitamente manter duas crianças eu nunca diria não para uma criança que me pede para ser mãe o meu filho no dia das mães o ano passado me disse uma coisa muito bonita mãe te agradeço por você ter deixado eu entrar na tua vida você não pode passar pela vida e esquecer tudo quer dizer você tem um famoso escritor argentino que falou a formação da identidade é feita pelas memórias quer dizer se você não tem memória do que aconteceu com você você não tem identidade nós precisamos de muito pouca coisa somente uns dos outros quando triunfou a revolução em cuba em 59 estavam precisando de mecânico de de pessoas de trabalhos de trabalhos técnicos de ferramenteiro de torneiro essa gente como meu marido entendi de tudo isso ele disse olha eu tenho uma vontade de nós ir trabalhar em cuba eu falei mas isso é difícil imagina só depois ele disse assim olha eu queria tanto que nossos filhos estudassem em cuba e eu falei meu deus se nós não conhecemos ninguém dos cubanos quem é que nós vamos ver em cuba estudar seus filhos em cuba ai meu filho por ironia do destino os filhos foram estudar em cuba ele teve que dar a vida para os filhos estudar em cuba e eu falei que são o a 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 Amém. 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 Amém.